Se tá na sua beat, já sabe Levanto bem cedo, atrás do dinheiro, me sinto sempre abençoado Hoje me visto do jeito que eu quero, no pé 12, mola dourado As mina que fica louquinha, os mano fala que é assalto E eu fazendo meus beats, virando a noite um estúdio lotado E hoje eu tive um sonho, moleque daquele tipo cabuloso Sonhei que o meu pescoço tava trajado pesado de ouro Eu vi minha mãe chegando no meio da minha quebrada Virando a esquina, pilotando uma BM dourada Olha o pacaralho pra poder ver o meu sonho se realizando Pelos irmãos, tudo de boa, no cofre e as notas contando As notas contando No cofre, no cofre, no cofre E eu vi altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E eu vi altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E eu vi altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E eu vi altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E eu vivo do jeito que eu quero, fazendo meus beats, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou Dinheiro no bolso, o copo lotado, os moleque tocando terror Grave tremei na parede e agora eu sei, sucesso chegou E ouvir altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E ouvir altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E ouvir altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor E ouvir altas noites no estúdio, fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá, que hoje o grave já estourou E ouvir altas noites no estúdio Fazendo beat, fazendo amor Chama essas loucas pra cá Que hoje o grave já estourou Já estourou Já estourou Já estourou